Cortar um bocadinho Para cortar direito tenho este bocadinho de madeira 4x4 que pouso ao lado e depois encosto a torcha aqui e faço o buraco e corto Antes de começar a cortar não corto direto, ponho assim um bocadinho de lado até fazer um buraquinho até que a chama passe para baixo E depois quando a chama passe para baixo aí sim posso cortar direto por cima Agora é só continuar a cortar Já está Faz um bocadinho de fumo porque a parte de baixo está batendo a madeira Mas se não não faz fumo nenhuma Vai e corta-se mesmo bem com isto Vai ser o barulho do compressor do ar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. A chama bate por baixo na madeira e não é nada bom. E aí fica assim, depois tem que se reverbar tudo, limpar tudo que fica direitinho, direitinho e fica bom.